Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre mais uma renovação de contrato confirmada dentro do Clube do Remo para 2025, também trazer aqui algumas informações de conversas sobre o futuro do Leão no departamento de futebol, que já estão também bem adiantadas pensando nessa temporada de 2025 e falar aqui um pouco desse passo a passo, já que é muito importante respeitar os processos para que a gente monte um planejamento decente para o ano que vem, principalmente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Remo não pode cometer os erros de 2021 para que a gente nunca mais volte para o purgatório da Série C. A gente vai conversar bastante com vocês nesse vídeo sobre esse assunto. Bom, antes peço muito que vocês deixem o like aqui no conteúdo, é fundamental para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta, mais uma vez, para esse vídeo aqui de mil likes, no vídeo lá do meio-dia a gente conseguiu alcançar, muito obrigado. Então peço encarecidamente o like de vocês nessa meta de mil likes, beleza? E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, a gente vai sortear duas camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio e o patrocínio da BetVip, a Bet dos Vips, onde você ganha 100% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Então é só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando aí o nosso cupom Chaves Remista, também clicando no primeiro comentário fixado, beleza? Você ganha 100% de bônus em cima do teu primeiro depósito com a galera da BetVip nessa semana aí, que tem vários jogos importantes pelo Brasil e pelo mundo. Recado também da Dalipix, a plataforma que está chegando para mudar a tua forma de ver o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a Dalipix oficial nas redes sociais e também aqui no YouTube e aguarde as novidades. Dalipix, jogando limpo, todo mundo ganha! Bom, pessoal, quero conversar com vocês aqui primeiramente sobre como é que está o processo aí dentro do Clube do Remo, de renovações para 2025. Clube do Remo que já está de férias, encerrou sua participação na Série C no último sábado, com aquela derrota chata lá diante do Botafogo da Paraíba por 3x0, que tirou as possibilidades do Remo de chegar à decisão da competição. E agora, com o elenco aí de férias, alguns acertos financeiros sendo feitos, rescisões contratuais, e a diretoria, nesse momento, vai tratar das renovações principais aí que visam o ano de 2025. E claro, também, da estruturação do departamento de futebol para o ano que vem, para que o Remo não cometa os erros do início de 2024, quando, de uma certa forma, montou errado o planejamento ali, trazendo primeiro o treinador Ricardo Catalá, depois trouxe o executivo o Sérgio Papelim, o Catalá indicou alguns jogadores, depois o Papelim trouxe os deles, e de uma certa forma, isso não foi bom para o Clube do Remo, que a gente viu a dificuldade que foi o início da temporada, com erros cometidos, com jogadores sendo dispensados, outros tendo que ser contratados, e só na era Rodrigo Santana é que as coisas começaram a entrar nos eixos, com um bom trabalho feito pelo técnico Azulino. E bom, eu queria primeiramente falar sobre o executivo de futebol Sérgio Papelim, e depois sobre o Rodrigo Santana. Cara, o Papelim, ele deve continuar para o ano que vem, ele tem contrato com o Clube do Remo, e de uma certa forma, apesar do trabalho ter sido um pouco complicado esse ano, digamos assim, do Papelim à frente do Departamento de Futebol, o objetivo foi alcançado com o Acesso. Claro que, na minha opinião, ele não foi o principal personagem do Acesso, longe disso, acho que o Papelim cometeu muitos erros, que ele não poderia ter cometido, acho que o Departamento de Futebol teve que fazer uma reestruturação, para a gente poder conseguir alcançar o Acesso. Mas no ano que vem, em uma Série B, e o Remo com um orçamento melhor, ele vai ter mais uma possibilidade, junto com o Departamento de Futebol, de consertar a casa e montar o elenco para o ano que vem. Acredito que ele fica, tá? Acredito que ele fica aí para o ano que vem, até porque, repito, ele tem contrato de três anos com o Clube do Remo. Três temporadas aí, o Papelim tem contrato com o Leão Azul, então deve ficar aí para o ano que vem, e com certeza vai ser cobrado por um trabalho melhor do que foi em 2024, com os erros que cometeu. E claro, também, falar aqui do Rodrigo Santana, né? Que, assim como a diretoria do Remo tem interesse na renovação dele, ele também tem interesse em ficar, e eu diria para vocês que está muito bem encaminhada a renovação do técnico Azulino, e é muito importante também que ele já inicie esse projeto para o ano que vem, junto com a diretoria, para que ele possa ter ali o poder da questão técnica da montagem do elenco, entendeu? E realmente bons jogadores para o ano que vem, também será cobrado em relação a isso. A gente quer jogadores com critérios para o ano que vem, e pelo bom trabalho que ele realizou em 2024, a torcida vai dar esse crédito para o Rodrigo Santana também, que inclusive montou o elenco do Atlético, que está aí na decisão da Série C, que conquistou o acesso também para a Série B, ele que foi demitido depois ali da semifinal do Campeonato Mineiro, e também tem uma certa experiência, né? Em primeira divisão, em segunda divisão, ele que fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, trabalhou também na equipe do Confiança, estava... trabalhando no Corinthians esse ano, com tudo que aconteceu com ele aí, ele veio para o clube do Remo, e aqui conseguiu ajustar as coisas e colocou o Leão na Série B. Então acredito sim que o Rodrigo Santana também vai renovar o seu contrato, a gente não deve ter mudanças aí no departamento de futebol a princípio, tá? E claro, o que existe é a questão das renovações automáticas, a informação que se tem agora atualizada, é que o atacante Ítalo, que fez o gol do acesso, por conta de uma cláusula no seu contrato, também tem o seu contrato renovado para 2025, assim como também o Meia Pavani, que também tem o seu contrato já renovado para 2025, por conta também de uma cláusula contratual aí com o clube do Remo. Então os dois também permanecem para 2025. Quem também está muito encaminhado para ficar para o ano que vem é o goleiro Marcelo Rangel, que fez uma boa temporada, no caso, principalmente uma Série C muito boa, ele que iniciou mal ali a temporada, conseguiu dar a volta por cima e foi peça muito importante no acesso e também deve estar renovando o seu contrato para 2025. E hoje, dentro do programa cartário esportivo da Rádio Clube, a gente teve a confirmação de que o Jaderson está confirmado para 2025, o jogador que chegou via empréstimo do Atlético Paranaense no início da temporada, chegou como lateral, barra atacante ali pelo lado esquerdo, mas que na era catalá já estava jogando ali como um segundo volante, como um meia, né? E foi, sem dúvida alguma, o melhor jogador do Remo da temporada. Nenhum jogador, na minha opinião, manteve a regularidade que o Jaderson manteve e ele foi muito importante nessa temporada que terminou com o acesso do Clube do Remo. Jogador que conseguia dar equilíbrio em várias partes ali do campo, né? Ele conseguia ter um bom desempenho com a camisa do Clube do Remo e chegou até, num certo momento, ser pleiteado por equipes da Série B. Equipes da Série B queriam o Jaderson em seus elencos e ele quis ficar por aqui, se identificou com o Clube do Remo, gosta de Belém, gosta do Clube e isso pesou também aí nessa renovação com o Leão Azul Paraense. Como o contrato do Jaderson encerrou lá com o Atlético Paranaense e ele não tem mais vínculo algum com o Furacão, o Remo conseguiu os direitos do jogador. O Remo hoje tem os direitos do Jaderson, não vai mais ser só um empréstimo, né? Claro também que deve ter algum tipo de remuneração, né? Um aumento de salário aí para o Jaderson, merecido por conta desse acesso para a Série B, pelo destaque que ele teve na temporada. Então, Jaderson confirmado para o ano que vem, mas uma notícia boa aí. Eu acho que era uma das prioridades, né? Para o Remo, em termos de renovação de contrato, permanecer com o Jaderson, que, repito, na minha opinião, não foi só o melhor jogador do Remo na temporada, mas também foi o craque da Série C, né? Porque o Remo não chegou na final que ele vai deixar de ser o craque da Série C, na minha opinião. Então, merecidíssima essa renovação aí com o Jaderson. Então, pessoal, uma semana que a gente vai ver muitas notícias ainda sobre renovações. Vamos também ver notícias sobre dispensas, obviamente, dos atuais jogadores do Clube do Remo que fizeram parte desse acesso, mas que, para o ano que vem, não terão, assim, condições de estar jogando aqui no Clube do Remo, principalmente pensando numa Série B de Campeonato Brasileiro. O planejamento, nesse momento, é para isso, para depois a gente chegar numa outra parte, na questão ali de realmente olhar para o mercado e trazer os reforços de verdade, com critérios para 2025. É isso que a gente torce para que a gente possa ver no Remo aí no ano que vem. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, que é só um recadinho especial para vocês aqui das lojas do Clube do Remo, tanto no ITC, enquanto também no Shopping Metrópole, para você que quer ter toda a linha 2024 disponível para se presentear, ou presentear alguém que você goste, vá lá nas lojas do Remo do ITC e também do Shopping Metrópole. E recado também da DNA, cursos técnicos para você que quer investir na sua carreira profissional com direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do Norte do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis. É isso, pessoal. Mais uma vez, eu peço muito o like de vocês, que vocês comentem os assuntos desse vídeo, verifiquem a tua inscrição que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíso. Tamo junto. Valeu!